E aí galera da turnê da revolução das startups. Aqui a gente começa a nossa jornada. Estou chegando em Porto Alegre para o primeiro evento e muito engraçado, aconteceu algo natural do empreendedorismo. A viagem o celular não pega, né? E aí quando você chega, você liga o celular e de novo um monte de mensagem, um monte de problema para resolver. Pô, você está planejando faz 5 ou 6 meses e a primeira coisa que acontece é um monte de problema. Exatamente, isso é empreender. Então na própria viagem, qualquer negócio, seja em startup você está lidando com incerteza, seja em qualquer outro tipo de coisa você pode ter certeza que tudo, tudo, tudo nunca vai acontecer como você planejou. Mas empreender está aí, tanto na habilidade de planejar quanto na habilidade de saber que vai acontecer essas coisas e na habilidade de lidar com os imprevistos. Então galera, fica já essa primeira dica de tudo que está começando. Vamos para o primeiro evento aí. Estou super animado para começar essa viagem e espero fazer muita diversão aí, muita troca de ideias com vocês pois além de todos esses vídeos de conteúdo você pode estar sugerindo o que você gostaria de saber o que você gostaria que encontrasse, que mostrasse para você nessa nova realidade. Então vamos começar tudo agora aí lidar com esses imprevistos e bora lá. Então até breve.